Tá. Eu continuei lá no Rio. No período do Pânico, você deu uma parada ou não? Não. Então, no Pânico, não dava muito pra fazer show. Porque era muito trabalho, né, amiga? Lá era sete dias por semana certeza de trabalho. É mesmo? E muitas vezes... Mas no final de semana, você fazia bastante shows. Mas eu não podia garantir que eu ia... Eu não podia fazer um show, por exemplo... Em outro lugar, em outro estado. Espírito Santo, aí cai o show, porque... Ah, tem que gravar. A gravação, aí tinha que gravar, não podia trabalhar. Não, e outra maior correria a gravação. Todos os dias da semana, mais o final de semana, viajando e gravando. E o Master Trash era um quadro que a gente gravava sem fim, né? É mesmo? Às vezes a gente gravava... É tipo aqui, esse programa. Sem fim, você vem e vai. Eu chegava lá. Inimigos do fim. Sei lá, tinha 15... Ah, é verdade. No final você participou há muito tempo. Eu participei. Vocês ficavam o dia inteiro lá, né? O dia inteiro. Então, quem era do elenco mesmo... A gente ia lá, fazia, saia e vocês continuavam. A gente continuava. A gente chegava, às vezes, o carro passava para buscar às 7 da manhã. A gente gravava outra coisa de manhã. Depois já ia direto para a Band. Ficava até 3 da manhã. Aí, no outro dia, 7 da manhã de novo. Então, era muito trabalho. E a gente ainda criava as coisas, né? Tipo texto. Não é que vinha tudo pronto. Então, a gente participava da criação. Até de outros quadros. Na época do Poderoso Castiga, que foi a época mais incrível, assim, de criação. Da Igreja do Poderoso. É. O Edu dava total liberdade, o quadrado era dele. A única coisa que não ia pro ar, muita coisa. É mesmo? Tá bom ser o Diego, o Becker. Eu, o Diego. Pateta. Tá pateta também. Não, uma galera gigante. O Bola. O Bola que fazia o Diabo. Era maravilhoso o Bola do Diabo. Era muito divertido. E a gente tinha ali duas conexões diferentes, né? Que era o humor. Que era a coluna espinhal, dorsal. E teatro. Porque a gente fazia aqui em São Paulo, no Teatro Bradesco. Que era para 1.500 pessoas. Eu fui assistir uma vez a gravação. Vocês gravaram? Era doideira. Você estava na gravação? Todas. Não, não. Fizeram uma... Tipo, ia rolar um DVD. Ah, não lembro. Não, não lembro. Tem um dia que gravaram o DVD. Eu estava lá. Eu sei que várias vezes iam gravar um DVD. É, então é gravar um DVD. Eu nunca saí esse DVD, inclusive. Não, nunca saiu. Saiu? Não, nunca. E era para a Netflix. Aí acabou não rolando. É, então. Várias vezes a gente fez algumas tentativas. Porque também tinha um contrato com a Band. Porque além do teatro, tudo ia para a TV. Só que a gente fazia uma hora e meia, duas horas de show. E o que ia para a TV era oito minutos, dez minutos. Então também era difícil essa parte do editor, né? Que eu acho que é o grande cara do Pânico, assim. O grande sucesso, o segredo do sucesso. A edição do Pânico era um diferencial muito grande. Meio que revolucionou, né, cara? Então, beijo. Hoje em dia não tem um programa hoje no Brasil naquela pegada. Não, e naquela época tinha muita coisa diferente mesmo, assim. Tinha. Para aquela época também, né? É, o Pânico e o segredo foram as últimas coisas que meio que mudaram o humor. Total. O que veio depois? Pois é. Choque de cultura, talvez. É. Mas eu acredito, quando foi para a Globo, é diferente, né? É. Choque de cultura. Não, não. Aí virou outra coisa. É outra coisa, também acho. Também acho. É, então eu tenho o maior orgulho de ter participado desses programas. É, porque faz parte da história do humor. Não volta mais. Quem ainda pergunta, Silvio vai voltar ao Pânico? Gente, já desde 2017. Não, eles falaram que vão voltar, mas vai ser outra coisa, né? A gente sente falta, né? Sim. Mas assim, foi um momento. Não tem como. Até na parte de linguagem. A gente já tomava processo. Ia ser cancelado toda hora. Imagina agora. Esse mimimi, né? Nem pensar. Nem pensar. Eu lembro, jogava barata na cabeça das pessoas. Jogava não, comia barata, porque eu já comia e o hambúrguer com barata. É mesmo? Então vamos falar.